Mais um grande evento acontece aqui no Ducila Festas e Convenções. A Previ Norte escolheu a cidade de Manaus para comemorar os seus 30 anos. Cerimonial Albia Neves. Acompanhe agora no nosso programa. A Previ Norte. E eu estou aqui agora com essa maravilhosa cerimonialista. A Albia Neves, que é responsável desse lindo evento de hoje. A Albia, fala um pouco para a gente do seu trabalho como cerimonialista. Bom, eu já atuo no mercado de eventos desde 2004. Atendo vários clientes no Brasil todo. Um dos meus principais clientes de eventos é a CBF. Costumo viajar com a CBF por todo o Brasil. E trabalho muito em eventos corporativos. Formaturas, casamentos e 15 anos. Já atuo no mercado desde 2004, como eu falei anteriormente. E me especializei principalmente na área de eventos sociais. E a Previ Norte é uma empresa que é o evento que está completando 30 anos hoje. Que você é responsável. Ela não é uma empresa daqui de Manaus. Como que a empresa te procurou para fazer esse evento, Albia? A Previ Norte é uma empresa sediada em Brasília. Ela tem várias filiais no Brasil todo. Em Manaus é uma das filiais. E tem em outros estados também, principalmente da região norte. A Previ Norte chegou até a mim por indicações de clientes meus. Que já atendo. E clientes dentro da própria Previ Norte. Então, por esse fato de eu atender várias empresas em todo o Brasil. A Previ Norte escolheu a minha empresa, a Albia Neves Produções, para realizar o evento. Em dois meses nós fizemos todo o planejamento. E escolhemos esse local maravilhoso, que é o Ducila Festas. Eu já trabalho com a Ducila. A dona Ducila é uma pessoa maravilhosa. Sou muito bem recebida. Desde o primeiro evento que eu fiz aqui, em 2004. Então, é equipe maravilhosa. Sou super bem atendida. Sem contar que a dona Ducila é uma pessoa muito carinhosa. Muito atenciosa. Toda a sua equipe. E o espaço é maravilhoso. E comportou perfeitamente os 500 convidados da Previ Norte. Então, estamos aqui hoje numa noite maravilhosa. Onde o local recebeu vários elogios. O cerimonial foi magnífico. O jantar está sendo servido com muitas variedades. Então, é um lugar perfeito. Fora isso, a Ducila também dispõe de imobiliários magníficos. Que é o Ducila Decore. Onde eu tive o prazer e a satisfação de ser recebida pela própria Ducila lá. Onde eu escolhi todo o mobiliário do evento. E os clientes estão muito satisfeitos. E provavelmente, com certeza, irão voltar sempre para essa magnífica casa. Que é a Ducila, aqui em Manaus. Albia, parabéns. Realmente, está tudo muito lindo. E realmente, eu percebi que tem os mobiliários do Ducila Decore. Para dar um glamour aqui na festa. E aproveita, desde os teus contatos, as tuas redes sociais. Para quem quiser te contratar, entre em contato com você. Então, gente. Eu passei muito tempo fora de Manaus. Realizando eventos fora. Passei dois anos em ter a disposição da CBF. Fazendo eventos fora. Nas Copas. Anteriormente à Copa. Então, eu estou de volta a Manaus. Realizando os eventos. Então, eu tenho o meu Instagram. É albia.nebis.produções. E meu contato, diretamente com o meu celular. Você fala direto comigo. É o 99386-1092. E eu estou aqui com o Sr. José Henrique. Diretor de Benefício da Previ Norte. Então, seja bem-vindo no nosso programa. E vamos começar falando um pouco. O que faz um diretor de benefício dentro da empresa. Muito obrigado pela coisa. O diretor de benefício da Previ Norte cuida da parte institucional da empresa. Enquanto administra a folha de pagamento da empresa. E a folha de pagamento dos nossos assistidos. Então, calcula as aposentadorias. Paga as aposentadorias. Faz os recolhimentos fiscais. E cuida da gestão administrativa da fundação. Sim. E o que o senhor achou aqui da casa? Quando entrou? Como foi que achou que está a organização? Perfeito. Eu fiquei bastante surpreendido pela qualidade do serviço. Da paixão que a dona Dulcina deve ter com isso aqui. Algo extraordinário. Em poucos lugares que eu já... Em vários lugares que eu já fui aqui. É um dos lugares mais bonitos. Mais organizados. O nome dos garçons na mesa é uma coisa perfeita. O atendimento. Tudo muito bem feito. Além disso, a Previ Norte hoje tem vários planos. E tem patrocinadores em Boa Vista. Tem no Acre. Tem em Brasília. Tem toda a região norte da Amazônia Legal. Antiga Amazônia Legal. E nós temos 7 mil e poucos beneficiários. Do norte do país todo, certo? Do norte do país inteiro, tá? Todo ele. E por que foi a escolha da sede de Manaus para ter que fazer esse evento maravilhoso? Primeiramente, a gente resolveu fazer a nossa festa de comemoração de 30 anos em todos os locais onde existe patrocinador dos planos da Previ Norte. Então, já foi feito em Brasília. Está sendo feito em Manaus. Vai ser feito em Boa Vista e provavelmente no Acre. Seja muito bem-vindo no nosso programa, Sr. José Henrique. Seja muito bem-vindo também a Manaus. Espero que vocês gostem, curtam muito, aproveitem. E vamos aproveitar a festa. Ok. Obrigado. Eu que agradeço. Geralmente, eu falo muito para vocês sobre sala de doces. Só que hoje vai ser bem diferente. Vou falar um pouco para vocês sobre essa linda sala de sobremesa. Acompanhada de uma variedade de doces, tortas geladas e uma sobremesa deliciosa. E para dar uma elegância nessa linda sala, temos aqui mesas espelhadas e uns vasos lindos com flores para dar um glamour. Tudo isso você pode ter no seu evento e em qualquer lugar de Manaus porque é delivery. Ligue e se informe. E agora eu estou aqui com ele, Benjamin Carmo, presidente da Previ Norte. Seja bem-vindo aqui na casa do Sila Festas e Convenções. Seu Benjamin, explique para a gente um pouco o que é a Previ Norte. Quais são os serviços que a Previ Norte oferece no norte do país? Bom, antes de mais nada, uma boa noite a todos. É um enorme prazer que estamos aqui presentes. Um ambiente muito agradável, muito bonito. Vocês estão de parabéns aqui pelo ambiente de vocês. Bom, vou falar sobre a Previ Norte. A Previ Norte é o nosso fundo de pensão. Um fundo de pensão que o objetivo é assegurar uma aposentadoria melhor para aquelas pessoas que trabalham nas empresas que são as nossas patrocinadoras. Que empresas são essas? A Amazonas Geração e Transmissão, a Amazonas Distribuidora, a Boa Vista Distribuidora, a Eletroacre e a Eletronorte. Então, essas cinco empresas, elas contribuem junto com seus empregados para assegurar uma aposentadoria mais favorável a esses empregados. E nós atuamos em todo o norte do Brasil e temos um enorme prazer de estarmos aqui presentes no Amazonas, cobrindo o Amazonas inteiro. E vocês escolheram Manaus para comemorar os 30 anos. Isso é muito gratificante. E é bom recebê-los também aqui na Casa do Sila Festas e Convenções. Sim. Nosso fundo de pensão foi criado em 88. Então, completamos esse ano 30 anos. Que, em termos de vida de uma pessoa, seria um prazo já bastante longo. Mas, em termos de fundo de pensão, como nós estamos trabalhando com pessoas que vão se aposentar ainda nos próximos 40 anos, então, nós estamos no início da nossa caminhada. E estamos aqui em Manaus porque temos aqui em Manaus mais de 2 mil participantes. Temos outra quantidade muito grande em Brasília, em São Luís, em Belém. Então, nós vamos visitar o nosso participante. É muito importante que o nosso participante se sinta abrigado pela Previ Norte. Então, esse é o nosso objetivo. E temos que fazer 30 anos. É uma data muito relevante. Então, nós temos que estar junto com os nossos participantes. Sim, com certeza. Isso é muito gratificante. Como eu falei, é sempre muito bom recebê-los aqui. Quando o senhor entrou aqui na casa, qual foi a impressão? Está gostando? Olha, eu já dei parabéns para todo mundo. Porque, mesmo antes da festa começar, eu já sabia que ela seria um sucesso. Então, eu só tenho a agradecer, mantenho os agradecimentos e sempre terei aqui como uma boa referência na cidade de Manaus. Vocês tenham certeza disso. Muito obrigado a vocês todos. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e vamos aproveitar a festa. O que é isso? Oh, are you with me? I know we'll start again someday Oh, are you with me? I know the end will come someday Oh, are you with me? Are you with me now? Oh Oh